Um chazinho para cortar gripe, resfriado, tosse e ainda aumenta o sistema imunológico, ó, e super simples, com tudo que você tem aí na sua casa. Alfa vaca, um punhado bom de alfa vaca, alfa vaca é uma delícia, tá? Vou colocar aqui, ó, um punhado de alfa vaca, deixa eu chegar mais para cá, alfa vaca, canela, um pedacinho de canela, ó, canela, o nosso limão, lógico, para cortar gripe limão é muito importante, um punhado de hortelã, um punhado bom de hortelã, capim cidreira, que o pessoal pensa que é só calmante, não, tá? Ele é antiviral também, tá? E o alecrim também, que é um antiviral, além de ser calmante, tá? E um litro de água fervente. Vou deixar aqui, ó, uns 15 minutos, tá? Para tirar todos os princípios ativos, você vai tampar aí na sua casa, né? Ó, e deixar aqui, tá? Se quiser depois adoçar com o mel, tudo bem. E eu já tenho um pronto aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha aqui como é que fica, ó, ó, a corzinha do chá, ó, tá? É só tomar uma xícara de chá dessa aí, umas 4 a 5 vezes por dia. É excelente para combater resfriados, tá? Se você tiver alguma dúvida, você pode ligar para mim. É só ligar 011-29-50-2304. E tem meu livro também, o Poder das Ervas Vida Natural.